Ok, amigos, voltamos ao ginásio do Bradesco no exato momento em que o árbitro, o paulista Sérgio Roberto Ferretti, convoca as equipes para o reinício da partida. Agora vai esquentar, não é, OPC? É, o Barata tá dando aqui as últimas instruções aos seus jogadores. Então, Barata, qual foi a principal falha da equipe da Enxuta nessa primeira etapa? A falha foi a principal, foi a troca de marcação no segundo gol, que aquilo ali desarticulou um pouco o nosso sistema de jogo. Mas, a partir dali, o Bradesco recuou e tá jogando praticamente em contra-ataque. Agora, no segundo tempo, nós vamos procurar, nos primeiros cinco minutos, manter o mesmo ritmo e a partir dali, nós vamos apertar tentando a vitória de qualquer jeito. Tudo ok, tudo pronto, vamos para o início do segundo tempo. O Bradesco 2, Enxuta 0, acorda...